Olá, boa noite! Estamos na segunda-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Já deixo aqui meus parabéns a todas as mulheres que estão aí do outro lado, acompanhando o nosso SBT Cidade. Parabéns por esse dia especial. Vamos ao que é notícia em todo o estado do Rio de Janeiro, na tela. Polícia militar usa bomba de gás e spray de pimenta para acabar com o evento clandestino em Macaé. Câmera de segurança registra o momento exato em que carreta de combustível explode em três rios. Após o fim de semana inteiro, sem ônibus, transporte público retorna à normalidade em volta redonda. E ainda, as mortes de mais dois policiais militares durante o serviço no Rio de Janeiro. É notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente! Começamos falando da violência no Rio de Janeiro. Dois policiais militares foram mortos em serviço neste fim de semana. Um deles foi atropelado por assaltantes que estavam em fuga na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense. O outro foi vítima de um ataque de traficantes em uma comunidade de São Gonçalo. Quem vai contar para a gente é o repórter Caio Alex. Veja! No IML, a dor de mais uma família de policial militar morto no Rio. Parentes do soldado Rodrigo Louredo da Silva, de 37 anos, estiveram no local na manhã desta segunda-feira para reconhecer o corpo do agente. Muito abalados, preferiram não falar com a imprensa. O PM foi atropelado durante perseguição a assaltantes na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste domingo. Os criminosos haviam assaltado uma loja americanas, no Recreio dos Bandeirantes, e fugiram em três veículos em sentido Cidade de Deus. Houve perseguição. Assustados, motoristas tentaram voltar pela contramão da via. Deu ruim na Barra, hein? Durante o confronto, muitos se abrigaram na mureta de proteção. Um cerco foi montado na Avenida Ayrton Senna, próximo ao shopping Via Parco. Um dos motoristas não obedeceu a ordem de parada e atropelou o policial militar. Gravemente ferido, o PM chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Um dos acusados de envolvimento com o crime acabou preso por policiais militares. Vitor do Nascimento Barbosa, de 21 anos, foi levado para a delegacia da Barra da Tijuca. Rodrigo ingressou na corporação em março de 2019, apenas dois anos. Ele trabalhava no Batalhão do Recreio dos Bandeirantes. Era um torcedor do Flamengo, casado e pai de dois filhos. Um menino de 7 e outro de 10 anos de idade. E ele não foi o único policial militar morto em serviço neste final de semana. Em São Gonçalo, o cabo Bruno Pereira Oliveira foi baleado durante a operação no bairro Mutuapira. Ele chegou a ser socorrido e foi levado para o pronto-socorro de São Gonçalo. Mas não resistiu. Ele também deixa um filho. Capital, região metropolitana, baixada, está tudo dominado. É a bandidagem que manda, pensa numa coisa. É a estrutura que o policial tem para trabalhar. É precária, né? É precária. Sem contar nessa lei do enfrentamento, nessa política do enfrentamento barata e falida que a gente tem. Coloca o policial, coitado, lá no meio do fogo cruzado também, né? Sem nenhum tipo de estratégia, porque os seus superiores têm que montar uma estratégia para não colocar quem? O policial em risco, né? Não pode, gente. Não pode dessa forma. É a população de bem em risco e o policial que está ali para defender a população também, na mesma situação. Em menos de uma semana, pelo menos sete pessoas morreram durante confrontos entre policiais e criminosos no Rio de Janeiro. O episódio mais recente aconteceu neste sábado, quando dois homens foram baleados no Morro dos Macacos, na zona norte da capital. Em todos estes casos, as famílias afirmam que os mortos são inocentes. Veja. Com medo de represálias, este parente, Diago Lapa dos Santos, de 28 anos, diz que ele estava desempregado, mas não era criminoso. Ele estava apenas sentado junto com os colegas, não tinha arma nenhuma do lado, ele não estava armado, não tiveram chance de reação nenhuma. De acordo com a polícia militar, Diago e outros quatro homens foram baleados durante um confronto entre PMs e traficantes no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Os feridos foram levados pelos policiais para este hospital, mas não resistiram. Entre os mortos estava Valmir Pereira Cândido, de 42 anos, que trabalhava como montador de andames para uma empresa terceirizada da Petrobras. Segundo a família, Valmir estava na porta de casa quando começou o tiroteio. Nada, a polícia apareceu nos dois becos e já saiu atirando. Eles mataram o inocente, entendeu? O meu marido estava sentado, eles atiraram pelas costas. Ele não chegou nem a ver nada, não teve troca de tiro nenhuma. Apesar do relato das famílias, a PM alega que os mortos tinham envolvimento com o tráfico e afirma que no local foram apreendidas armas e drogas. Nenhum agente ficou ferido. Em apenas uma semana, pelo menos sete pessoas que não tinham envolvimento com o crime foram mortas pela PM no Rio de Janeiro, de acordo com as famílias das vítimas. Na média, uma morte por dia. Na sexta-feira passada, um homem que trabalhava em um supermercado levou um tiro de fuzil durante uma ação policial, dessa vez na Vila Kennedy, zona oeste da cidade. O corpo de Paulo Roberto Lourenço, de 45 anos, foi sepultado no domingo. Ele ficou na linha de tiro de PMs durante um confronto com traficantes. Ele estava justamente cuidando da casa quando, de repente, foi fazer alguma coisa, foi comprar um interruptor e, de repente, começou os tiros. É a política do tiro, da porrada e da bomba. Eu sempre digo aqui, gente, é isso aí. Não vai acabar nunca. Enquanto a gente continuar apoiando esse tipo de estratégia, usando esse tipo de estratégia, o que a gente vai ter é gente inocente morta. É policial na mira dos bandidos ali, também alvo dos bandidos. População de bem no meio do fogo cruzado. E o crime segue mandando, porque não tem uma estratégia para acabar com a criminalidade. Não tem. Vamos lá, então, para o intervalo. A gente para onde? Em Rio das Ostras. Gente, essa aí é a reserva de Itapego Suiz. Olha que coisa linda aqui, Marzão. É, nosso interior é lindo demais. Voltamos já. Muito bem, vamos seguindo. Daqui a pouquinho tem sua denúncia, sua participação no nosso Repórter Cidadão. O WhatsApp está aqui embaixo, vai participando com a gente. Um agente do Degaze foi executado a poucos metros de casa. Isso aconteceu em Mesquita, na Baixada Fluminense. Moradores ficaram assustados com o som dos tiros, né, de fuzis, inclusive. A polícia está investigando o caso. A reportagem é do Jackson Silva. Eu estava na janela e escutei vários tiros, mais de 20 tiros. No local, as marcas de tiros de fuzis. O carro foi metralhado com mais de 30 tiros. Dentro do veículo estava o corpo do agente do Degaze. Tiago Corrêa de Souza, de 34 anos, trabalhava há oito anos no Departamento Geral de Ações Socioeducativas, na ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A cena do crime aconteceu a poucos metros do batalhão da Polícia Militar, em Mesquita, na Baixada Fluminense. A ação criminosa aconteceu por volta das sete horas da manhã. O agente seguia para a casa de carro, que fica a poucos metros daqui, quando foi surpreendido por criminosos que estavam em outro carro. Tiago reagiu. Houve troca de tiros. E ele morreu na hora. Homens da Delegacia de Homicídios estiveram no local. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar na identificação dos criminosos. Tiago deixa a esposa e um filho de dois meses. Imagina a raiva que os bandidos têm, desenvolvem, dos agentes penitenciários. Agora, por outro lado, não é este caso, tá, gente? Eu estou só comentando aqui uma situação que é comum. Já foi até alvo de reportagem exclusiva da SBT Rio. Por outro lado, temos também agentes penitenciários corruptos, né? Que acabam se envolvendo com o crime. Então, a gente tem que ter investigação aí para saber como é que foi essa execução. Por quê? Qual a motivação? O fim de semana foi de terror para os moradores de São Gonçalo. Dez traficantes armados com fuzis fizeram um arrastão em vários pontos da região. Mataram um comerciante e deixaram duas mulheres feridas. A reportagem é do Jackson Silva. Ele viu que ele estava sendo acuado. Ele começou a gritar e eles começaram a atirar. Muito tiro, muito tiroteio. Os áudios gravados por moradores dão uma ideia do momento de pânico. Muito tiro aqui na Tati Lancha Assalto, gente. O dono de uma lanchonete foi baleado durante um assalto. O Iris Santos Vieira foi atingido por três tiros e não resistiu. A esposa da vítima também foi baleada. E Tatiane Gomes Correia, de 46 anos, foi atingida na mão. Ela foi socorrida no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, mas já recebeu alta da unidade hospitalar. O crime aconteceu na noite do último sábado, na localidade conhecida como Laranjal, em São Gonçalo. Pelo menos dez bandidos armados com fuzis começaram a assaltar em outros pontos da região. O primeiro caso aconteceu com uma mulher, que foi assaltada e ferida por estilhaças. Um momento depois, os criminosos partiram para a lanchonete. Após atirar contra os proprietários, eles roubaram um celular e fugiram. O povo está largado, São Gonçalo está abandonado. O incrível do Rio de Janeiro é que é assim, bandido aqui, meu amigo, é armado com fuzil, né? A gente vai falar de uma novidade quando a gente pegar um bandido armado com uma faca ou com um revólverzinho qualquer, uma pistola. Porque aqui é fuzil, o cara puxa um fuzil assim, ó, e assalta, bota o terror, fuzil no Rio de Janeiro é igual pão em padaria, né? Tem tudo quanto é esquina. 24-988-55-0777. Esse é o zap da notícia para você anotar, deixar aí, olha, salvo. Só você salvá-la, SBT Cidade, você pode ser o nosso repórter cidadão. E a participação de hoje vem de Três Rios, novamente, moradores do bairro Pilões estão denunciando a situação de abandono do Beco Antônio Elísio de Araújo. Vai vendo só, a passagem ali, gente, não possui pavimentação, como vocês estão vendo, e a água da chuva acaba correndo livremente, provocando esses buracos, essas erosões. E em dias de chuva fica praticamente intransitável esse trecho aí, o morador fica isolado. E durante a noite, gente, o problema é a falta de iluminação pública. Vamos ver o que diz o morador? É, galera, só para reforçar o... O coisa aí, ó, o Beco Antônio é de 100 luz ainda, ó. Aqui, bairro Pilões. Fazer um favor, prefeito, eu tenho uma atitude que cobra, que tem demais também. Olha, não dá, né? Não dá. É tanta escuridão que parece que a sua TV desligou. Mas não é não, meu amigo. É o breu lá dessa servidão. É o Beco Antônio Elísio de Araújo. Então, não é fácil, né? A Prefeitura de Três Rios mandou uma nota. Isso disse que a Secretaria de Obras e também a Secretaria de Serviços Públicos vão até esse local ainda esta semana para o maior detalhamento sobre os problemas que se encontram por lá e que, após a visita, ações de resolução serão desenvolvidas. A nota foi bastante subjetiva, né? Mas não deu prazo para tal feito. Quer dizer, o morador segue lá sem saber quando uma melhoria vai ser feita no local. É bom, né? Colocar a iluminação pública porque na conta de luz do morador vem lá a taxa sendo cobrada. Não é isso? Paramos aonde agora? Norte Fluminense. Vai vendo só. Olha que linda essa imagem. Rio Paraíba do Sul cortando a cidade de Campos e os Goitacazes. Seguimos já. Para você que precisa usar fralda tem uma boa notícia. Olha elas aqui, ó. Fraldas Bem-Estar com tecnologia japonesa. Proporciona qualidade superior, gente. Bem-Estar tem um núcleo duplo de absorção exatamente onde recebe mais xixi. Só Bem-Estar tem o fechamento ajustável. Vá vê-lo no telão com o elástico curvilíneo. Você abre e fecha a fralda quantas vezes quiser sem rasgar, permitindo melhor ajuste, evitando atrito nas pernas e vazamento, como ajusta no corpo, que é mais discreto e ninguém percebe que você está usando fralda. E para complementar a linha Bem-Estar tem aqui, ó, a toalhinha Bem-Estar, que possui agentes bactericidas que eliminam 99,9% das bactérias, além de aloe vera. Proporcionando limpeza, sempre irmão dos cuidados com a sua pele e a super oferta, gente. Fralda para os adultos, bem-estar econômica. Olha só, é pacotão desse aqui, ó, de R$ 32,90 por R$ 29,99. Você ganha ainda uma toalha Bem-Estar. É imperdível a sua oferta. E atenção, você encontra essa promoção na região dos Lagos, na Droga Lagos. Está aqui no telão, ó. Quem está na região serrana vai encontrar em todas as farmácias. Bem-Viver, vai vendo só. E na região sul-fluminense, em todas as drogarias. Retiro, tá aí, é só ir lá. Fraldas para os adultos, bem-estar. Sinta-se bem com bem-estar. Em Petrópolis, aproximadamente 5 mil pessoas já tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19. A partir de amanhã, a vacinação vai seguir em idosos que tenham entre 84 e 89 anos. A expectativa é vacinar mais 4.518 pessoas. Tá aí, a cidade de Petrópolis, com essas informações. Outras notícias pelo Estado? Vamos agora ao nosso giro de notícias. Põe no ar a vinheta. A Polícia Civil de Nova Friburgo realizou uma operação hoje para cumprir três mandados de prisão contra acusados de violência contra a mulher. Um deles está foragido desde outubro do ano passado. Outros três mandados por não pagamento de pensão alimentícia também foram cumpridos. A Operação Resguardo, como foi chamada, aconteceu em diversos estados do país, como um marco pelo Dia Internacional da Mulher. Somente no estado do Rio, 98 pessoas foram alvo da ação. Até o início dessa tarde, 73 pessoas haviam sido detidas. Violência em volta redonda. Um jovem de 23 anos foi morto a tiros do bairro Aeroclube. Matheus Andrade Alcântara já foi encontrado sem vida pela polícia na calçada da Avenida Beira Rio. A Polícia Civil investigou o caso. Ninguém foi preso. Em Miracema, a Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos que transportava drogas numa charrete. Com o suspeito, foram apreendidos 75 pinos de cocaína e R$ 123,00 em espécie. Também no final de semana, a Polícia Militar fez a maior apreensão de drogas do ano em Nova Friburgo. 9 quilos de maconha foram apreendidos no bairro Olaria. O material estava distribuído em 2.532 unidades. Um homem de 33 anos foi detido. Três acusados de assaltar moradores do bairro Itacoaçu, em Malicá, foram presos pela PM. Pertences das vítimas como celulares, relógios e dinheiro foram recuperados. Uma carreta que transportava combustível explodiu na BR-040 na altura de Três Rios. Uma câmera de monitoramento registrou o momento do acidente. O motorista José Geraldo Gregório morreu na hora. O INEA avalia os impactos ambientais, já que o tanque de carga do veículo foi parar no rio Piabanha. Profissionais do setor de turismo fizeram protesto hoje na cidade de Angra dos Reis. Os manifestantes bloquearam o trânsito na principal via de acesso à cidade. Eles são contra o novo decreto municipal, que restringe o número de turistas no município por causa do coronavírus. Segundo representantes da categoria, é baixo o número de casos da Covid-19 na cidade, o que não justificaria as restrições. Em Macaé, a polícia militar usou bomba de gás e spray de pimenta para acabar com uma festa clandestina que acontecia no bairro Lagomar. Dezenas de pessoas deixaram o local às pressas. No município de Bom Jardim, um campeonato de som automotivo que acontecia no bairro Águas Claras também foi interditado pela polícia. Por causa da pandemia do coronavírus, eventos que gerem aglomerações estão proibidos. Voltou a funcionar normalmente hoje o transporte coletivo de volta redonda. A paralisação dos rodoviários começou na tarde da última sexta-feira e se estendeu pelo fim de semana. A categoria se queixa de cortes nos salários. Uma proposta foi apresentada aos profissionais que decidiram encerrar a greve. As empresas de ônibus alegam que estão passando por dificuldades por causa da queda no número de passageiros provocada pela pandemia. Muito bem, esse foi o nosso giro de notícias. Vamos pro giro de abraços, pra não perder o costume. Tem aqui a Nezinha de Petrópolis, que fez aniversário neste fim de semana. Parabéns, Nezinha! Em Rio das Ostras, o Rafael está ligado pra gente junto com as filhas Valentina e Rafaela. Também em Rio das Ostras, tem aí a Tereza e a Camila, que está fazendo aniversário hoje, Dia Internacional da Mulher. Parabéns, Camila! Tem a Leia Teixeira lá do bairro Vila Isabel, em três dias. Valeu, Leia, pelo carinho. E pra minha mãe, aquele abraço especial, a Alicia Beatriz, que está ligada com a gente lá em Nova Friburgo. Através dela, eu já deixo aqui minha homenagem a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Beijo, mãe! Vem aí o SBT Brasil, voltamos, se Deus quiser, amanhã. Tchau, até lá! Tchau, até lá!